Música Seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta e no programa de hoje nós vamos falar sobre o terceiro fórum do Delta 9 Macunha Sociedade Saúde com publicitário e coordenador do coletivo Delta 9 Felipe Farias, seja bem-vindo Felipe ao programa Educação em Pauta Obrigado Bruno, obrigado pelo espaço É um programa de educação sobre esse tema, obviamente para instruir, falar um pouco sobre o uso do cannabis, a regulamentação entre prós e contra, nós vamos conversar ainda, mas eu queria que o senhor pudesse falar um pouco sobre como é que surgiu esse coletivo, como é que ele se encorpa com vários nomes e instituições porque o próprio fórum tem a parceria muito forte da UFRN, né? Como é que foi instituído esse coletivo? Exato, o Delta 9 em si, ele tem uma proposta de mostrar a sociedade, tudo relacionado a cannabis, né? Em relação a parte de medicina, a parte jurídica, a parte social porque ainda é um tabu falar sobre maconha Então a gente trabalha diariamente, de alguma forma, de inserir esse projeto na sociedade que ela consiga entender e de forma realmente educacional porque para a gente poder trabalhar uma regulamentação da maconha no Brasil tem que ter previamente uma educação Você acha que a mídia, nesse debate que eu citei já de prós e contras, ela é mais a favor ou contra? Você termina decidindo ainda por essa moral ou então por essa falsa modéstia dentro do imaginário coletivo? Como é que você vê isso? Sem dúvida, a mídia tem uma importância muito grande em relação a como a massa em si e a população em geral vai receber essa notícia No momento que eu sempre vejo que tem pessoas sendo presas por causa do tráfico o tráfico mata, tem pessoas morrendo por causa do tráfico tráfico, tráfico, tráfico E quando eu começo a ver na mídia, nos jornais, nos programas falando que maconha pode salvar uma vida então começa a ter uma nova visão da planta em si, sabendo que é uma planta tudo começou com isso, que é uma planta de 5 mil anos atrás e que faz menos de 70 anos que foi proibida Você acompanha as discussões porque tem alguns países com, digamos assim, mais liberais no próprio Uruguai, Estados Unidos, Holanda você acompanha o noticiário, as pesquisas que falam sobre o uso porque quando a gente fala do canábis tem a parte medicinal, tem a parte legal, tem a parte das pesquisas científicas e tem uma parte muito intensa que é da economia eu acho que isso está dentro da discussão vocês têm acompanhado também essas faltas? Com certeza, o Delta 9, na verdade, ele não se restringe só ao Brasil nós temos parceiros nos Estados Unidos, na verdade, na Califórnia, para ser mais específico pessoas que trabalham com maconha na Califórnia já temos algumas parcerias com a Holanda, então a gente tem esse contato direto com os holandeses e algumas pessoas a gente também tem contato no Uruguai então acaba criando esse vínculo de informações de como as coisas estão acontecendo por lá todas as novidades que estão rolando por fora, a gente sempre está mais adentro Tem algumas pesquisas que apresentam favor, decisões muito a favor e decisões contra na própria Holanda já existe uma parcela pesquisas em Portugal também, onde houve uma certa porcentagem de tempo descobriu-se que a maconha se transformou em uma porta de entrada para outros vícios e como é que vocês têm visto essa discussão? Elas ganham contorno também em quem é a favor? Ou vocês acham que são pesquisas que não têm tanta realidade de fato quando a gente fala numa condição mais espacial ou global tendo em vista que você tem contato com a Holanda, com os Estados Unidos outros países que já há muitos e muitos anos têm essa liberação? Então, na verdade, sempre a gente cresceu com esse mito que a maconha é a porta de entrada das outras drogas só que hoje, já com artigos publicados, a gente sabe que maconha é porta de saída das drogas então muitas pessoas que estão no crack, na heroína, usam maconha como redução de danos então a pessoa que está com as drogas mais pesadas e precisa de sair e na abstinência usa maconha porque é a forma mais saudável de você sair daquela droga pesada e a porta de entrada das drogas hoje aqui no Brasil, por exemplo, é a proibição porque a partir do momento que eu vou na boca de fumo para conseguir aquela maconha o traficante vai me oferecer crack, vai me oferecer heroína então a proibição, ela sugere isso e ela sugere uma droga sem nenhum tipo de revisão da saúde a não ser a validade daquela maconha, a não ser a procedência daquela maconha então aquilo ali é saúde pública que é outro problema que é outro problema a qualidade do que está sendo distribuído, vendido quando eu vou na Califórnia, por exemplo, eu posso saber a validade daquela maconha eu vou saber se ela é uma rica em THC, se ela é rica em CBD se ela vai ser bom para dor, se vai ser bom para o sono se vai ser bom para me dar mais foco então eu posso ter essa noção de que maconha é boa para o quê e também tem a maconha que me faz mal então pronto, se eu tenho algum problema psicológico a maconha com muito THC vai me fazer mal tem várias pessoas que falam do alto índice de esquizofrenia outros problemas em função desse uso equivocado da planta, digamos assim exato a esquizofrenia, por exemplo, é uma pessoa não que... muitas pessoas acham que se a pessoa for maconha ela vai ser esquizofrênico ou tem mais tendência a ser esquizofrênico na verdade o estudo, ele segue da seguinte forma se na minha família eu tenho um pai, uma mãe, um tio que é esquizofrênico que eu já tenho isso na minha genética se eu utilizar, a probabilidade maior é de ter um gatilho a maconha seria um gatilho para a esquizofrenia mas assim, a gente já sabe que correlação não é casualidade não é sempre que vai acontecer isso, mas é mais provável então as pessoas que têm na genética esquizofrenia eles entram em grupos de risco para utilizar já a maconha, que tem muito CBD, CBD praticamente puro para esquizofrênico é um remédio entendeu? Porque o CBD é ele antipsicótico e o THC ele é psicótico os dois se balanceiam na planta cada planta tem seus níveis de THC e CBD equilibrados isso foram os outros 400 canabinoides que existem nela tendo em vista também outros componentes o próprio CBD, né? hoje em dia a própria Anvisa em 2014 proibia, hoje já tem alguns remédios que foram regulamentados em função de uma série de casos de jovens com alguns tipos de transtornos, né? que ganharam inevitavelmente a causa na justiça e o Brasil hoje já tem isso resguardado a partir de uma jurisprudência mas a partir da perspectiva de vocês, da Delta eu queria que você me dissesse qual seria então, como seria a discussão pública ideal dentro do Brasil tendo em vista que a gente tem um diálogo próximo com o Uruguai, por exemplo que é muito citado nessas discussões no Brasil e também resgatando o diálogo com do Delta 9 tem o professor Siddhartha tem pesquisas científicas aqui na UFRN nessa área então, pra vocês, qual seria o ideal de um início de uma problematização para a formação da opinião pública a gente tá no programa de educação educação em pauta qual seria a forma ideal da gente começar a discutir esse assunto? como você mesmo falou educação é a base de tudo então, se a gente educar a sociedade que aquela planta, ela sempre foi um remédio é um remédio, sempre será um remédio a sociedade começa a enxergar ela com os outros olhos e no Uruguai, por exemplo a maconha é vinda na farmácia é vinda na farmácia pra pessoa fumar não só o óleo, não só o spray não só a pomada mas o fumo também é vendido nas farmácias e a partir do momento que começou a venda na farmácia começou a ter clubes de cultivo o tráfico realmente diminuiu no começo teve uma reportagem falando que o tráfico não tinha diminuído porque na época não tinha iniciado a venda nas farmácias com a legalização mas hoje tem já estudos mostrando que caiu o tráfico e tem um formato também na possibilidade de você cultivar em casa, não é isso? isso, sem dúvida que é o que a gente mais procura esse seria o formato de água no Brasil, você vê hoje? inicialmente, o que acontece? a proposta que eu acho mais interessante no começo é seguir nos Estados Unidos com as ONGs com as associações de cultivo onde o paciente teria direito àquele medicamento porque eu acho que o mais urgente, na verdade é o uso, assim, o uso recreativo ele tem sua urgência por vários aspectos mas o meio de sinal é que tem gente morrendo hoje diariamente porque falta remédio e um remédio que os médicos não querem prescrever com medo porque eles não estudam o próprio Conselho de Medicina recentemente teve alguns problemas, né? mas em alguns estados já houve uma decisão positiva? já a Anvisa, no ano passado ela declarou a maconha a pança inteira como medicinal então a folha, a flor, o caule, a semente tudo é medicinal hoje pela Anvisa a Anvisa já liberou mais de 10 patologias que podem ser prescritas pela maconha e o CRM, ele libera a prescrição de forma compassiva certo? tanto o remédio estrangeiro como o artesanal então a pessoa, ela pode ser prescrita como artesanal entrar na justiça e ter o plantio só que ainda tudo isso é muito burocrático a planta, a gente trabalha que a planta realmente possa voltar para a sociedade como em Cruzeta, Cruzeta aqui no Rio Grande do Norte eles tinham a planta na praça todos os velhinhos tinham a planta em casa porque era conhecida como liamba e as pessoas utilizavam de forma caseira para achar, de cabeça então tudo depende de como a sociedade enxerga aquela planta Felipe, você citou uma coisa mais voltada para uma antropologia ou seja, a natureza a planta já existia quando passamos a cultivá-la, a utilizá-la enfim eu queria que você pudesse perceber por exemplo, em um site Apple Times uma matéria não é tão recente, 2014 cita uma evolução no número de outros problemas que foram ocasionados por um período muito restrito de liberação em Portugal e a matéria cita também a questão da economia então no Brasil a gente vive uma discussão política muito intensa e como é que se atravessa essa questão? porque quando a gente fala do uso do cannabis tem a questão da discriminação e da regulamentação são duas coisas diferentes como é que vocês observam essa questão tendo em vista esse atravessamento econômico na produção e na legalização? para responder a sua pergunta a gente, podemos comparar de certa forma com o álcool, certo? o álcool é a droga mais pesada hoje na sociedade no Brasil no mundo em relação ao usuário em relação a fazer mal a terceiros e a gente sabe conviver com o álcool e a maconha no caso de Portugal, na verdade sabe conviver entre aspas, né? porque ainda tem muita gente dirigindo e matando outras pessoas com essa arma isso, mas não pensamos em proibir o álcool pensamos em melhorar as leis do álcool em relação à propaganda em relação à direção tudo isso o próprio uso educativo o tabaco é um ótimo exemplo a gente teve uma redução grande do tabaco por causa das propagandas que foram proibidas das informações da educação que teve para o tabaco a mesma educação tem que ser para todas as drogas eu acho e o caso de Portugal foi que descriminalizou todas as drogas então desde 2001 que todas as drogas eu posso usar porque é complicado o Estado dizer qual droga eu posso e qual droga eu não posso utilizar vai de pessoa para pessoa tem pessoas que aquela substância faz bem e tem pessoas que aquela substância faz mal o leite tem pessoas que não podem lactose vamos proibir o leite? não, vamos formar aquela pessoa que ele tem lactose ela não pode aquela pessoa que não pode maconha tem que ser informada que ela não pode maconha então tudo isso realmente é a educação da substância uma pergunta curiosa a questão da maconha é uma planta que obviamente tem os derivados e o CBD por exemplo que a gente já citou serve para fins medicinais mas outras drogas são produções químicas são produções laboratoriais então é bom que a gente faça essa distinção com certeza o crack e a heroína são drogas químicas que são feitas em laboratório de uma forma bem diferente ou seja que pelo menos que eu saiba fins medicinais não existem existe fins medicinais para o MD DMT que são drogas derivados do? boa pergunta não sei o LSD as pessoas usam para depressão também é um químico foi feito por acaso o LSD e funciona para alguns casos de depressão mas realmente eu não posso generalizar as outras drogas como medicinal mas maconha ela é medicinal 100% não só o CBD mas como o THC que dá o próprio barato a famosa brisa é um efeito lateral do uso medicinal do THC ok Felipe a gente vai precisar fazer uma pausa e você não sai daí a gente volta já já com o segundo bloco do programa Educação em Pauta até lá voltamos no intervalo com o segundo bloco do programa Educação em Pauta e eu continuo a conversar com Felipe Faria coordenador do Delta 9 que está organizando o terceiro fórum sobre o Delta 9 sobre maconha sociedade e saúde esse é o assunto agora desse nosso segundo bloco Felipe queria que o senhor pudesse dizer tem personagens de outras regiões do Brasil e do mundo também tem outras cidades inclusive no Brasil realizando esse fórum como é que foi a organização desse evento? Temos parcerias como falei pelo Brasil afora e uma delas é com Brasília que está mais fechado com a gente e vai ocorrer junto com a Fiocruz e com a UNB o Fórum Delta 9 também dia 24 e dia 23 desde esse mês o Fórum em Natal acontece dia 26 como é que ele foi organizado onde vai acontecer? Temos uma parceria bem interessante com a FRN e com o Instituto do Cérebro que trabalham com a pesquisa que tem interesse em pesquisar começar a trabalhar tudo que envolve o uso da maconha para a sociedade de forma medicinal então essa união que nós temos com ele é bem interessante porque fortalece nosso projeto fortalece como a sociedade vai receber a Cannabis como vai argumentar com ela então eu acho uma coisa muito importante ter esse viés universitário acadêmico dentro da maconha vai chancelar essa ideia do argumento central mas há a possibilidade de um diálogo com pessoas que são contra por exemplo a liberação em um evento como esse no fórum ou a ideia de que realmente você possa instruir a partir da perspectiva dessas pesquisas ou do próprio coletivo? Na verdade a criação do Delta 9 em si foi exatamente para falar com quem é contra meu público-alvo hoje é quem é contra a maconha eu quero conversar com eles eu quero saber porque eles são contra eu quero saber se aquela opinião dele tem um viés correto qual é o real motivo então a gente começa a trabalhar em relação a pesquisa em relação a estudos para conversar com os proibicionistas eu acho que é importantíssimo ter essa conversa ter esse diálogo entre a gente eu não chamo só quem é a favor mas eu sempre convido e fiz até o convite essa semana para alguns comandantes da polícia para algumas pessoas da medicina que são contra para poder realmente saber o que está acontecendo eles ficarem por dentro desse assunto que eu acho que é muito importante e é algo que não tem como se negar a evolução pelo mundo do crescimento do uso da maconha até porque para que se tenha uma opinião bem formada independente se tenha uma base teórica científica e outros tipos de pesquisa de opinião pública é bom que você tenha os dois lados da história para que a gente tenha uma opinião inclusive eu queria que você citasse o próprio OAB está dentro da realização do Instituto do Cébro o UFRN Comissão de Direitos de Saúde do OAB e outras parcerias como foram formadas essas outras mãos que chancelam esse fórum temos também uma conversa bacana com o OAB Direitos Humanos e Direito à Saúde porque maconha ela é um direito à saúde então eu tenho que deixar ao menos o burocrático possível a minha saúde como é que eu tenho que recorrer à Anvisa recorrer à Justiça para que há dois meses ou mais meu filho possa parar de convulsionar então o coletivo tem essa assistência também essa assessoria porque como a gente falou maconha hoje é um assunto de saúde pública e política pública essas são as duas correntes que a gente trabalha com mais força para a regulamentação da maconha acho que a palavra correta é a regulamentação da maconha a gente não quer uma liberação geral porque hoje a proibição faz ser liberada uma criança de 13 anos vai e compra maconha a gente não quer isso a gente quer que uma pessoa que tenha uma faixa etária de idade correta ideal para o consumo possa ir em um lugar sem medo de levar uma bala perdida sem contar os adolescentes que terminam entrando servindo de aviãozinho ou de outros a família não sabe tem alguma algo do tipo para que a gente forme também os pais alguma coisa desse tipo dentro do Nelto alguma discussão com essa característica eu acho que não só os pais mas as pessoas de baixa renda que convivem com o traficante porque hoje o traficante para algumas favelas é a pessoa que lhe dá segurança que lhe dá saúde que lhe dá comida então como é que eu vou fazer isso como é que eu vou trabalhar todo essa essa visão dessa da sociedade hoje já chegou uma mãe para mim falando que o traficante salvou a vida do filho dela porque foi com o traficante que ela comprou maconha para fazer o remédio do filho dela que tem como são então a inversão de valores e esse poder paralelo termina exercendo um papel que seria da sociedade em si do governo alguns nomes estão dentro deste fórum por exemplo Fernando Mendes como é que foi o diálogo ele é brasileiro ele mora já há 20 anos na Holanda ele trabalha como coordenador de projetos pela Greenhouse que é o maior banco de sementes do mundo e vem falar aqui em Natal sobre empreendedorismo canábico que como a gente está conversando o aumento de profissão de trabalhos de áreas está crescendo bastante na área da canábis nos Estados Unidos é um ótimo exemplo que a área de trabalhadores cresceu bastante temos o Josh Hiroma que também ele é holandês ele é holandês mesmo e trabalha com pesquisas randomizadas fase 3 com THC puro CBD puro o composto da planta e o placebo então ele vem aqui falar dessas pesquisas feitas já na Holanda há alguns anos temos o Siddhartha que é o vice-diretor do Instituto do Cérebro ele já faz pesquisa com a maconha já há uns 10 anos e tem um livro lançado que é Maconha, Saúde e Cérebro ele é neurocientista vice-diretor do Instituto do Cérebro isso e faz parte também do Delta ou não? ele é o nosso orientador podemos dizer assim ele não faz parte do coletivo em si mas ele sempre nos orienta como seguir a melhor forma para poder fazer esse trabalho que a gente está fazendo hoje a Sheila ela é da Liga da Paraíba isso ela tem um filho que tem convulsão ela já faz o uso do medicamento da cannabis há alguns anos e criou a Liga que são pais que lutam para poder plantar ter a planta em casa para poder medicar seus filhos analista do judiciário no tribunal isso da Paraíba uma coisa importante que eu queria citar em relação a ela porque o porquê das pessoas terem a planta em casa entrou um medicamento no Brasil que está na farmácia brasileira que é o Mervatil ele custa 2.800 reais mês para uma criança então quem pode pagar hoje 2.800 reais para ter aquele medicamento com THC e CBD sabendo que eu posso plantar na minha casa a mesma planta e fazer o mesmo remédio se não for melhor até já entra mais uma vez a discussão econômica né? exato da farmácia temos também o doutor Paulo Fleury médico pesquisador de Belo Horizonte e ele é focado no autismo e no final do evento vamos ter a palestra de Carla Coutinho que é uma advogada criminalista que já trabalhou com habeas corpus aqui em Natal da primeira paciente de Parkinson foi ela e o Gabriel Bulhões outro advogado criminalista que conseguiu esse primeiro habeas corpus em Natal e a OAB está a partir dessa perspectiva da Carla ou se tem um braço forte mesmo no evento no fórum tem um braço forte no evento porque também foi graças à OAB que a gente conseguiu realizar o primeiro curso de prescrição canábica aqui em Natal ensinando como os médicos deveriam prescrever como é o passo a passo da prescrição do óleo da canábis Felipe você falou que o fórum e o próprio Delta existem em outros lugares dentro do Brasil já falou que o Brasil está acontecendo mas existem outros estados e como é que está essa discussão hoje? Nos outros estados nós temos as parcerias com as outras ONGs que estão abrindo nos outros estados existe a possibilidade de realizar um Delta 9 em São Paulo em Rio de Janeiro já por causa da nossa articulação mas por enquanto o que está sendo mais articulado é essa união em apoiar as ONGs que vão abrir em cada estado no Brasil porque a intenção é cada estado ter sua ONG assim como na Paraíba a Paraíba foi o primeiro estado brasileiro a ter um plantio legalizado de uma associação então a partir desse momento todos os estados estão seguindo pela jurisprudência de ter sua ONG e tem um calendário já anual de eventos também outros tipos de atividades planejadas para esse coletivo? Em Natal vai ter dia 31 desse mês a Marcha da Maconha que vai ser um projeto para a sociedade mostrando o que está acontecendo em relação à planta vai acontecer em Ponta Negra às 4h20 da tarde e a gente vai ter um viés medicinal à frente mostrando aos pacientes que hoje pode ter um maculado de vida graças à maconha e em São Paulo e Rio estamos programando para o próximo ano só outros eventos e para Natal provavelmente um festival ainda esse ano Pensam em alguma parceria com uma Secretaria da Saúde para fazer formações em escolas tendo em vista que adolescentes e jovens eles entram ou descobrem esse lado do uso recreativo digamos assim? Eu acho que é importante o ProERD já faz um trabalho nas escolas mas acho que seria interessante a gente ter uma nova conversa com o ProERD começar a se alinhar com o ProERD para saber como a gente pode ter interagir melhor com o aluno porque quando eu era aluno e o ProERD falava para mim que era uma pessoa de capa escura que era o bandido que me ofereceu um docinho ou uma maconha para utilizar e hoje quem oferece é o coleguinha de sala então como a gente vai poder abordar isso porque realmente os jovens é um grupo de risco a gente não quer que os jovens utilizem a maconha a não ser que seja para fins medicinais uma convulsão a um autismo que tenha realmente uma ajuda mas tem um direcionamento médico uma recomendação médica exato mas de forma recreativa para o adolescente para a criança a gente não indica é um grupo de risco sim então a gente tem que trabalhar como educar essas crianças e não educar pelo medo educar pela conscientização que aquilo realmente vai fazer mal para ela em relação a vento acontece dia 26 de maio em relação as inscrições como são feitas? pode ser feito para o nosso site delta9cannabis.com.br e também tem nosso instagram que é o delta9com que a gente tem que dá mais informações sobre o evento e vai acontecer no Praia Mal Hotel dia 26 de maio às 9 da manhã ok Felipe em nome da educação em pauta agradeço muito obrigado faço votos que o DETA possa estabelecer novos diálogos para que a formação da educação dos nossos jovens possam passar por outras instituições também no fomento a esse debate e a você de casa muito obrigado pela sua audiência a gente termina aqui mais uma edição do programa educação em pauta sempre fazendo o convite para que você possa acompanhar todos os sábados às 10 horas da manhã aqui na TV Câmara bem como aos domingos no mesmo horário a nossa reprise e também no nosso canal do Youtube do Campos de Educação à Distância todos os programas que já foram lá a gente se vê na semana que vem com mais um programa educação em pauta até lá Música Legenda Adriana Zanotto